Oi galera, eu sou o Márcio e hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo de Minecraft eu já estou pegando madeira, 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 agora graveto, gravete, colocando aqui e fazer picareta, machado, gravete mais o graveto, fazer uma espada e agora cavar para baixo vai ali, 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 cavar, 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 aí formando escada, nunca vai formar escada, nunca vai formar escada pegando pedra, pegando pedra, pegando pedra, pegando pedra, 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 pedra A cor de... É só... Fasso... Mas... Porque... Ok... Ah... 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 Se vocês tiverem o... Minha irmã... Que eu to com você... Que eu vou... Ah... Agora eu to com o mosquito... Assim... Não. Não... Não. Não é... Não... 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 uma bancada de trabalho no canto, fazer picareta de pedra, fazer três fornalhas de pedra, fazer uma lavandinha, e fazer essa lavandinha. Me dá uma doura, uma doura, uma doura, uma doura, uma doura. É gravitar umas coisas. 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 Gravitar umas coisas para os grafitados. Porta, porta, porta. Mais portinhas. Mas porta, 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 porta. Porta, porta. Porta, porta. Quanta porta. Não consigo colocar a porta direito. Não consigo colocar a porta direito. Nem percebo. Agora abrir a porta. Não consigo colocar a alavanca. Eu preciso de mais alavancas. Para. Poder. Abri as portas mais rápido. Como que é o grafito da alavanca? Eu não lembro. Eu não tenho problema. Pedra mais pedra. Pedra, pedra, pedra. Pedra é o pedro, pedra. Pedra, pedra. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau.